Hum, o Brasil se despede de um grande jornalista e colunista, Davi Coimbra. Quer saber tudo? Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o jornalista Davi Coimbra morreu nessa última sexta-feira, 27, aos 60 anos de idade em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele estava internado desde domingo 22 para tratar um câncer no rim, descoberto em 2013. Davi deixa a esposa Márcia e o filho Bernardo, de 13 anos. Desde 2013, o jornalista transitava entre Boston, nos Estados Unidos, e o Brasil para realizar o tratamento experimental contra a doença. Infelizmente, ele que lançou o livro em 2018, Hoje Eu Venci o Câncer, perdeu a luta contra a doença após quase 10 anos lutando contra ela. Muita gente no meio jornalístico lamentou essa morte. Bloco Social. Tchau, tchau.